Barreira 4% Ou também é uma Sempre atleta que Itabociria juramento Que sempre ralou Entre Itabociria É, maneira partido político Ato ralos Importante lima que La belle viola lei La belle viola lei E Ame fier que Ame amine dados concreto Bele For esperança Bale liu Barreira Sim, sim Barreira, Bahamilás problema Bele liu tan E a realidade de Arturo Ates de dor de cadeira Lima, Parlamento Nacional Balon E a opinião Opinião balon Katak Conto identico Artes marciais Lá escala Pronto Pergunta Começa 2011 Tomai agora Jornalista Jornalista Sira E a parte NBD Opinião pública Pergunta Pergunta Sempre Who Suma Hau Responde E tem Sistema Democrazia Timor-Leste Adopta Sistema Multipartidarismo E Ita Persija Separa Saíde Makanudar Organização Desportivo No Partido Político Ida 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 Tau Nia Fatin Label E Ca Or Sassan Portanto Criterio Bae Manebema Katama Mai Partido Conto Adere Mai Partido Conto Nia Idade 17 Anos Palete Estatuto Nacionalidade Timor-Leste Idade 17 Anos Palete Portanto Contesto Lei Nia Contra Boa Truma Nia Ida A Criatividade Va Saí Da Dite Nia Riqueza Pessoal Nia Mas Acara Qualia Quando Eman Tau Mamai Partido Conto Nia Estatuto Nacionalidade Eman Estrangeiro Aida Nem Viola Lei Tanto La Loce Vahira É Idêntique Conto Artes Marciais De Lio Corca Subline Lio Tan Cata Processo Atul Se Partido La Oce Batida Que Fácil Sim Tem Que Lio Se Ministério Juntar Recuele Criterio Criané Criterio Criané Vahira E On Ita Tem Que Atop Ministério Justiça Crian Verifica Dado Criané E Depois Se Tribunal Recurso E Tribunal Recurso Aprova Cunto Sei Partido Político Legalmente La Eja E Estatuto Partido Ida Partido Cunto Nian E Artigo Ruma Que Eman Vem A Partido Cunto Nian Maiu Crian